Pode vir, pode vir Pera aí, vai devagarzinho, pera Fala galera de boa, eu sou o Bruno e seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu gravei os bastidores de um ensaio que eu fiz com bastões de fumaça Então se um dia você quer fazer ensaios com bastões de fumaça, assiste esse vídeo até o final Porque eu vou falar informações muito importantes pra você não errar na hora do ensaio Então vem comigo que o ensaio tá show de bola O que você vai fazer? Tu pode fazer assim, pode andar, é isso Aí quando tu chegar aqui na frente, tiver muita fumaça, tu vai aqui pra frente do carro, entendeu? Esse ensaio, ele foi 100% improvisado Então eu vou dar aqui algumas dicas pra você se atentar quando você fizer ensaio com bastão de fumaça Primeira coisa é com relação ao vento O vento ele pode levar fumaça pra longe ou pode levar fumaça pro rosto da modelo Essa foi a primeira foto, eu não gostei muito, normalmente eu não gosto das primeiras fotos É mais um aquecimento e pra sentir como é que vai ser o ensaio, pra modelo também se acostumar Então o vento, ele pode levar fumaça pra longe, principalmente região de praia, ele gasta fumaça muito rápido, ele consome a fumaça muito rápido E onde a gente tava fazendo o ensaio, tinha pouco vento e isso atrapalha um pouco também Porque a fumaça vai pro rosto da modelo, então você tem muita dificuldade pra fazer o foco no rosto Você pode prestar atenção que eu tento focar de um lado e a fumaça atrapalha Não tem como direcionar a fumaça, não tem como a modelo direcionar a fumaça pra não pegar no rosto dela Aí a gente acaba fazendo muitos cliques, até que saiu um clique que eu gostei Um dos primeiros que eu gostei, mas ainda tá longe de chegar na foto que eu queria Então eu pedi pra ela ir andando pra frente do carro, pra ver se tirava um pouco dessa fumaça do rosto dela Só que a fumaça acabou e a gente decidiu tentar com fumaça de outra cor Agora foi uma tentativa falha, eu coloquei um bastão de fumaça amarela e um azul pra dar um contraste bacana Só que o seguinte, essa fumaça, ela arde muito nos olhos, então dificulta muito a direção Dificulta muito a vida da modelo e também fica mais difícil de direcionar a fumaça Pra fazer o foco foi quase impossível, quando eu tava quase conseguindo compor a minha imagem Pedi pra ela caminhar, tava quase dando certo, a fumaça amarela acabou muito rápido Então foi uma decepção essas fumaças coloridas A preta, ela dura bem mais Aí eu já coloquei um bastão de fumaça embaixo do carro, que eu achei que ia ficar um efeito bacana Então já tava um horário também quase anoitecendo e deu um destaque bem grande nos faróis do carro Aí eu já comecei a gostar mais das fotos do ensaio, já tava chegando próximo das fotos que eu queria Aproveitando o restinho de fumaça que tava saindo debaixo do carro Eu fiz algumas fotos com ela em cima do capô O horário também tava do meu agrado, tava quase anoitecendo E eu consegui fazer mais uma foto que eu gostei Só que ainda não tinha conseguido a foto do ensaio E esse é o momento, tá? O melhor momento do ensaio Onde tudo contribuiu, o vento contribuiu A modelo já tava acostumada com o bastão de fumaça E a gente conseguiu essa foto aí, que é a minha foto preferida do ensaio E eu continuei com a mesma cena Ainda consegui uma foto boa também, algumas fotos boas Vou mostrar aí pra vocês Aí eu peguei o restinho de fumaça que restava desse bastão Joguei debaixo do carro E consegui a minha segunda foto preferida desse ensaio Eu acho que o horário tava perfeito A luz do farol do carro deu um destaque bem grande quando bateu na fumaça Então gostei bastante desse resultado E eu ainda fiz alguns cliques dessa mesma cena Aproximei mais um pouquinho E tentei aproveitar o restinho de fumaça que ainda tinha Mas era muito pouco Não ficou igual a foto anterior E depois dessa foto, você vê que escureceu muito rápido Então eu decidi usar o flash Na verdade o flash era pra ter sido utilizado desde o início do ensaio Só que como foi no improviso A gente não tinha muito tempo Eu não tinha muito tempo de calcular a luz De calcular a luz do flash e tal Então eu decidi utilizar somente à noite Eu esperei a fumaça baixar Esse era o último bastão de fumaça E continuei E ainda fiz algumas fotos Sem fumaça nenhuma Só com o farol do carro atrás E consegui um bom resultado Consegui uma foto bem bacana Que foi mais ou menos inspirada naquele jogo Need for Speed Pra quem joga videogame sabe bem do que eu tô falando Que foi essa foto aqui Continuando Ainda fiz alguns cliques Mas tava bem de noite já O céu tava bem escuro E também eu achei que não era muito seguro A gente ficar ali por muito tempo Então eu fiz mais essa foto E a gente decidiu encerrar o ensaio Se você gostou da edição das fotos Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado O link pro meu curso completo De Lightroom e Photoshop E nesse curso eu mostro a edição Do início ao fim dessas duas fotos Então se você quer aprender Lightroom e Photoshop comigo Link aqui no primeiro comentário fixado E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Que é muito importante Pra eu trazer mais conteúdos como esse Comenta aqui embaixo Se você gostou Se você não gostou Se você quer ver mais Qual o tipo de ensaio Que você quer ver aqui no canal E se você não é inscrito Se inscreve E ativa as notificações Pra receber os próximos vídeos Se quiser me seguir no Instagram Underline Bruno Fotos Fica à vontade Lá também tem muito conteúdo bacana E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo